é só você que está acompanhando nessa noite de domingo é um acidente de moto um acidente aconteceu ali perto do micro de Deus a caçador nesse momento chegando aí com essa senhora ela terminou caindo os carros parou para o carro da sinaleira e ela parou atrás ela terminou caindo em cima do braço e nesse momento o pessoal foi chamado da SAMU e ela já se encontra aqui nesse momento recebeu o primeiro atendimento e agora com certeza vai ter outro atendimento aqui entrando pela sala vermelha o repórter falando sério você que está aí conectado acompanhando nesse momento os guerreiros da SAMU aí trabalhando a todo vapor para atender para Copinha e o distrito olha doutor e aí como é que tá o senhor beleza doutor o doutor já tá ali do lado já e já tá vendo a paciente a gente gravando mostrando aqui a distância ela tá bem despecavada ela tava ficando nos morres ali na perna e no braço também mas graças a Deus que novo nem uma fartura exposta né A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL